Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV. Esse é o canal que você fica atualizado de tudo que é novidade, todos os lançamentos imobiliários da cidade de São Paulo. E hoje eu estou trazendo um produto no bairro de Pinheiros, no coração do bairro. Você vai estar na rua Virgílio de Carvalho Pinto, uma ruazinha tranquila, sem saída, arborizada, onde vai estar o Virgílio 426, produto da Heavy 3, incorporadora, exatamente numa região difícil de ter, apartamentos novinhos, Pinheiros, como você sabe, já está bem verticalizado, são poucos os lançamentos que surgem aqui no entorno do prédio, e boa parte deles com valores bem estratosféricos. Tenho trabalhado produtos que vão de 18 mil até 20 mil reais, um metro quadrado, mas diferente dessas outras opções, o Virgílio 426 é um produto econômico, vai ter um excelente valor por metro quadrado, e tem uma metragem também considerável, num mundo onde a gente vê cada vez mais estúdios, apartamentos inferiores a 30 metros quadrados, você vai ter uma planta bem inteligente, opções de 1 e 2 dormitórios, plantas de 39 metros quadrados, tanto as plantas quanto os valores do produto, você vai conferir ainda hoje, mais pra frente, aqui desse vídeo. Antes vou falar um pouquinho do bairro de Pinheiros, considerado um dos bairros mais nobres da cidade, um bairro muito procurado pelos clientes que assistem o APTV, eu recebo diversas mensagens pelo WhatsApp, quando eu gravo vídeos de produtos em Pinheiros, e aqui tenho certeza que não vai ser diferente, você vai estar numa localização bem estratégica, duas quadras somente da Rua dos Pinheiros, aquela rua repleta de restaurantes, barzinhos, você consegue fazer tudo a pé, tem muitas opções, tem estação de metrô, que vai te dar conexão com toda a cidade de São Paulo, tem ciclovia que vai te ligar para diversos pontos da cidade, parques, shopping, você consegue fazer tudo de bike morando em Pinheiros, está próximo da Vila Madalena, que é o reduto mais boêmio da cidade, está próximo dos jardins, com toda a sua alta gastronomia, restaurantes premiados, lojas de grife, tudo bem pertinho de Pinheiros, Faria Lima também, que é o centro financeiro da cidade, não à toa, Pinheiros é o que é um dos bairros mais desejados de São Paulo, e bora passar as plantas aqui do Virgílio 426, vamos começar a mostrar por essa planta que fica localizada no meio do prédio, são as plantas de meio, a gente tem dois dormitórios, um quarto para cada lado, dá uma olhadinha, que beleza, uma planta bem quadradinha, tudo muito bem distribuído, tem a varanda com ponto grill também, e você tem a opção, claro, de deixar com um dormitório, para ficar uma sala bem maior, olha que espaço agradável para você receber seus amigos, lembrando que o quarto principal tem infraestrutura para colocar o ar-condicionado, um diferencial bem importante aqui do Virgílio 426, e bora agora passar para a planta localizada na ponta do prédio, planta praticamente igual, poucas diferenças que tem das plantas de meio, detalhe claro para o banheiro com janela, você vai ter ventilação no banheiro, nessa planta de ponta, também de 39 metros quadrados, com opção de sala ampliada, de deixar o apartamento com o quarto, e uma sala bem grandona, para você ter um espaço excelente, para receber todas as visitas que queiram conhecer, essa belezura de apartamento, no Virgílio 426, planta ok, bora agora passar os valores aqui, um valor que quando eu bati o olho na tabela, achei inacreditável, ainda mais considerando a localização, você vai estar no coração de Pinheiros, uma região que como eu disse anteriormente, tem um valor por metro quadrado, já bem alto, mas é o valor de mercado, preços de 18 a 20 mil reais, um metro quadrado, é normal quando a gente fala do bairro de Pinheiros, o que não é normal, é o preço que está vindo para mercado, você vai ter apartamentos a partir de 470 mil reais, apartamentos de 39 metros quadrados, olha que bela oportunidade, a gente encontra estúdios nessa faixa de preço, estúdios de 25, 26 metros quadrados, em Pinheiros, ou mesmo em outros bairros, então essa é uma daquelas raridades, que aparecem de vez em nunca, no mercado imobiliário, que se você tiver preparado, não dá para não aproveitar, você tem que entrar em contato comigo agora mesmo, para conseguir garantir uma boa unidade, são pouquíssimas unidades nesse prédio, menos de 100 unidades, produto bem exclusivo, bem econômico, em se tratando de Pinheiros, e que vai se esgotar rapidamente, não dá para vacilar, entra em contato comigo, que eu já te dou toda a assessoria, já te passo toda a documentação necessária, para você comprar a sua unidade, e eu volto numa próxima oportunidade, vou trazer mais um vídeo aqui, do mercado imobiliário de São Paulo, um grande abraço a todos! e dar um pouquinho pra vocês! Vamos lá.